Bom gente, finalmente, agora é a noite, por isso que a iluminação tá bem diferente, eu já tô de blusa porque eu tô com frio, a gente tava fazendo, daí deu o horário que ele tinha marcado, e depois ele tinha faculdade, daí ele foi, eu terminei, e daí a gente esperou ele voltar da faculdade pra gente gravar o finalzinho da gente experimentando pra ver como ficou. Então agora a gente vai ver como ficou, gente, nossa senhora. Ai que medo, não sei. Ficou um cachorro neles, né? Tá, gente, que medo que eu tô... E aí, bom. Não é assim, não. É, não é bom. Eu tô vendo é muito ruim. O meu era uma gelazinha de abacaxi. Não foi ruim, não. E agora, agora? E agora? Acho que eu ia pegar o brócolis. Pega a salsicha. É, eu ia pegar a salsinha. O que você gosta, tinha o seu abacaxi também? É, pra não ter uma coisa. Olha, a salsinha de polvo. É, não sai o abacaxi do meu abacaxi. Sai, ó. Esse monstro verde é o abacaxi. É, isso aqui é o abacaxi. É muito ruim. O gosto não é ruim, mas a consistência, ele desmancha na tua boca. É, esse brócolis tá vindo muito bom, não. É de limão, mas... É, então, alguma coisa de morango, só que ele desmancha na boca, a consistência não é muito boa. É. E agora? Caralho, não é uma água. Faltou água, realmente. E agora? Eu vou pegar esse aqui no estipide. É. Eu vou deixar ele por último, falando que era o melhor. É. Eu vou assistir. Eu vou pegar o panda. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Ai, gente, eu vou comer esse pedacinho que tem o caberilha. Opa, oi, oi. É chiclete. Não, não tem gosto de nada. De nada? Não tem gosto de chiclete. É. É. Ah. E aí foi Deu boa mãe Ninguém ia ficar lá junto Só delícia até agora Mas é legal gente Mas é diferente Olha, tem a carne Vamos experimentar cada um pedaço da carne Que beleza Carinha Eu quero ver essa cara primeiro Experimenta Eu gosto de fazer o resto Parece Parece uma coisa boa Essa carne aqui Não consegui decifrar o tamanho É ruim Isso é ruim? Não, eu tô aqui no botão Eu achei um desse carro Vou pegar uma orelhinha do banho Ah, quero Mas depois Não vai ver chiclete É Esse negócio é o preto real O seu sabor Chiclete? Dá uma olhada Não vou não Que gostoso Não 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 Não, porque você já gostou Ah, não Com o aniquíno Quer experimentar isso aqui Só que ele dá Uma geleia Só graças a você Não, esse é o último Mas é o melhor Tem que procurar Mas tem um monte de coisa linda É o macarrão É Meu Deus É o macarrão Ah, é assim que você vê o macarrão É o macarrão Meu Deus Nossa, isso tá com uma confidência linda Olha Parece uma gola Nossa Meu Deus Sério Pergou até mais o macarrão Ô, louco Esse foi o pior Que eu te rendei Acho que não Ele gostou de pasta De dente Pasta de dente Pasta de dente, gente Foi a boeza Que elas sabem Eu nunca comeu aquela pasta Tandi Mas é uma delícia Nossa, é pasta de dente O macarrão foi menos pior Eu achei Já chorou? Eu achei Nossa E agora O melhor foi o onigiri O onigiri não Aquele é o melete É O instrumentável é a metade do macarrão É vermelhinho Eu acho que o cachorro Põe o cachorro É vermelhinho Vamos lutar de shoyu Ver se melhora Nossa Melhor eu gosto Nossa senhora É que a gente não é acostumado, né Gente É que nem eu Quando a primeira vez que eu comi sushi Eu quase vomitei De tipo Oi, gosto da alga marinha Porque a gente não é acostumado E no fim Hoje em dia eu amo sushi Então Acho que é de costume, né Esses doces aqui Põe arroz mesmo Come você primeiro Mas eu não vou pegar o onigiri Eu só vou pegar o Coisinho de cima Não Ah não Arroz eu já experimentei, amor Tem que experimentar tudo Pelo amor de Deus Como é que é isso? Como é que é isso? Mãe, tem aqui, ó, o outro Aqui é bom Como é tudo, meu? Eu quero experimentar essas bolinhas Eu vou jogar coisinhas Bolinhas E aí, é uma delícia Meu Deus Eu vou pegar bolinhas? Experimentem Que bom Só bolinha? Eu vou pegar bolinha Não, não tem gato Tem que pegar Aquele lá enterão É enterão seu, aquele Nossa, pega a bolinha Pra você ver Um rô, você põe essa cara Pegou o que? Essa é diferente de tudo Eu vou experimentar aqui Não, pega a sua bolinha Pra você ver Não, pega a bolinha Esse aqui é enterão seu É bom É enterão seu Eu tenho que comer enterão É bom Mas é aquela história Ela é durinha É aquela história Ela tem uma consistência Diferente de tudo Não, pega enterão, mãe É tudo seu efeito Não, mãe Com arroz e tudo Não, arroz não Eu vou dar uma pouquinho Eu vou dar uma pouquinho Não, mãe Não Não, nunca Não vai não Não vai não Não Ah, eu já me vi Ah Não Agora eu não vou mais comer Não era não Ah, não vou mais comer Não Ah, não Derrubou Ah, não Não vou mais comer Não, eu tô limpa Olha Não, tem um bichinho aqui Acabou de cair Da luz Não consigo Não, não vou mais comer Nossa, mãe Você acabou com o negócio Deixa eu experimentar esse vermelho que eu não experimentei Não, é tudão Não, amor Não, mas eu experimentei Deixa eu só pegar o biminho Biminho, volte aqui Vai comer o muraixo aqui mais Não, o muraixo eu já comi, amor Come mais o muraixo Muito Não consigo mais pegar Tá muito mole Porque eu joguei aquele caldo Ah, é um pé com a mão 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 Dedeu Goteoso, né? Delícia? Ó, fervil E o último da noite? Esse é mais lindo É bom Que eu já comi ele Mas o vermelhinho é ruim Tem um doido de abacaxi, ó É Essas bolinhas tem que gostar Pega aqui, filha Pega o grandão Porque tá molhadão Porque eu comi mesmo Eu não vou conseguir pegar aquela corragem Eu vou pegar Porque senão A mão, senão você não vai experimentar metade disso Eles falaram que é bom, hein E ó A água é boa Eu nem experimentei aqui O sabor da água Eu acho que grudou no seu dente É a água Grudou no meu dente? Não grudou nada no seu dente? O dente grudou a água Gordou sim Não é a água Acabou, agora tem mais um pouquinho Que pode ser mal Nossa, eu não quero essas coisas Olha, viu o vinho Esse é ruim Não, não é ruim Não Experimenta, amor Mas é um vinho Não quer mais Quero experimentar o O que? O shoyu O shoyu O meu gosto do shoyu Sozinho Sozinho Uhum Vai pingar Ai que delícia Ai que delícia Eu já rio em tudo esse negócio Nossa senhora Pega a bolinha e a campaninha Gente, é tipo gelatina, sabe? Só que tem uma consistência muito ruim Muito estranha É uma gelatina bem diferente É como se fosse uma gelatina com consistência de pasta de dente É Mas vale a pena a experiência Vale pela diversão Não pelo gosto Obrigada, meu Julião Adorei Nossa, eu sempre achei muito legal preparar É muito legal preparar Vocês fazem tudo bem animadinho mesmo Muito legal Fica com a aparência das coisas Fica com a aparência das coisas mesmo Eu achei mal bacana Essas bolinhas aqui Que eu achei a coisa mais bonita Mas agora tem de tudo Tem de hambúrguer Tem de... É, gente Essas bolinhas que vêm aqui Elas estoram na boca É, muito legal a bolinha Porque é um pinguinho de líquido Daí você coloca no outro líquido Ela vira uma bolinha Essa bolinha é gostosa Bolinha eu gostei Eu não sei da pasta de dente Pasta de dente? É, do macarrão Do macarrão? Eu não sei do macarrão Então, é E dá algo a bolinha A barba marinha também é boa Ai, que delícia Não Pode ficar Não, pode ficar com você É pra você Não 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 Olha, amor Eu não tenho Esse aí Não Não pode ficar com comida Ok Tá bom Bom, pessoal Então é isso Valeu super a experiência Obrigada, Julia Eu adorei fazer Muito legal Preparar tudo Se vocês quiserem ter a experiência Experimentar Cada um tem um gosto, né Não é porque a gente não gostou De algumas coisas Vocês não vão gostar também Deve que a gente Deve que a gente que adora isso Senão não existiria Bom, então é isso, pessoal Espero que tenham gostado Espero que tenham se divertido De ver a gente fazendo Experimentando Se gostaram do vídeo Clique em gostei Para ajudar o canal E até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau Tchau